Quando Jesus nos salva Quando Ele nos lava com o Seu sangue Ele nos torna labaredas de fogo Ele nos faz andar no sangue e no fogo Como os soldados dEle Quando Jesus muda a nossa vida Ele coloca em nós um selo, um emblema E nós temos um dono Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido O selo do poder do Espírito Santo sobre a sua vida Ah, esse selo é pra todos nós Pra todos vocês que nos ouvem Pra todos nós O amor de Deus nos constrange Jesus nos ama desesperadamente E não importa Se passares pelas águas Ele será contigo Se passares pelo fogo Ele será contigo Sabe por quê? Porque Ele te ama Do jeito que você é Zigue-zagueando Levado pelo vento Envolto em chequina Eu vou Eu vou Eu vou Zigue-zagueando Acima das estrelas E tantos principais Deus nos ouvi-nos Nos igreja Nos igreja Nos igreja guiando Nos igreja guiando Nos igreja guiando Jesus que me salvou Me pôs em bom lugar Ele é general de guerra E nós somos lavaredas Andando pelo fogo, fogo O sangue no fogo, fogo Vou quebrando as cadeias Libertando os algemados O sangue no fogo, fogo Andando pelo fogo, fogo Acima das estrelas E tantos principados Rousinhas aguiando pelo ar Acentado com a igreja Nas regiões celestes Jesus que me salvou Me pôs em bom lugar Ele é general de guerra E nós somos lavaredas Andando pelo fogo, fogo O sangue no fogo, fogo Vou quebrando as cadeias Libertando os algemados Andando pelo fogo, fogo No sangue no fogo, fogo Jesus 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 Só no Seu nome é poder Jesus Jesus Ele é a poder Ele é a poder Ele é a poder E nós somos lavaredas Andando pelo fogo, fogo O sangue no fogo, fogo Vou quebrando as cadeias Libertando os algemados Andando pelo fogo, fogo O sangue no fogo, fogo Andando pelo fogo No poder da palavra No poder do Espírito No poder da fé Eu quero o Seu fogo O sangue no fogo